Boa noite! Vem aí o pandango dos pandangos, onde só não dança quem tá com a bombacha partida ou com o prego na sola da bota. Vem aí o pandango dos pandangos, onde só não dança quem tá com a bombacha partida ou com o prego na sola da bota. Vem aí o pandangos, onde só não dança quem tá com a bombacha partida ou com o prego na sola da bota. Vem aí o pandangos, onde só não dança quem tá com a bombacha partida ou com o prego na sola da bota. Vem aí o pandangos, onde só não dança quem tá com a bombacha partida ou com o prego na sola da bota. Vem aí o pandangos, onde só não dança quem tá com a bombacha? Vem aí o pandangos, onde só não dança quem tá com a bombacha partida ou com o prego na sola da bota. Vem aí o pandangos. Vem aí o pandangos, onde só não dança quem tá com a bombacha partida ou com o prego na sola da bota. Vem aí o pandangos, onde só não dança quem tá com a bombacha partida ou com o prego na sola da bota. Vem aí o pandangos, onde só não dança quem tá com o prego na sola da bota. Vem aí o pandangos, onde só não dança quem tá com a bombacha partida ou com o prego na sola da bota. Para levantar, na estrela da janeia, não sei se for vai ser virar, mas eu vou falar assim. Eu vou abraçar, vou pular, não me eu falar, porque me bate a ser louca dos cantos e juros. E eu nas lindas, que me arrastou para o fundo, ouvi ler o mundo, ouvi diante uma cor de honrado, ouvi sem bala minha alma e cantei-o, perguntei-o, as piadas que lembram. E eu nas lindas, que me arrastou para o fundo, ouvi ler o mundo, ouvi ler o mundo, ouvi ler o mundo, ouvi ler o mundo. E eu nas lindas, que me arrastou para o fundo, ouvi ler o mundo, 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 ouvi ler o mundo. E eu nas lindas, que me arrastou para o fundo, ouvi ler o mundo. E eu nas lindas, que me arrastou para o fundo, ouvi ler o mundo, ouvi ler o mundo, ouvi ler o mundo, ouvi ler o mundo, ouvi ler o mundo. E eu nas lindas, que me arrastou para o fundo, ouvi ler o mundo, ouvi ler o mundo. E eu nas lindas, que me arrastou para o fundo, ouvi ler o mundo, 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 ouvi ler o mundo. E eu nas lindas, que me arrastou para o fundo, ouvi ler o mundo.